As análises aqui, Gombasso. Vamos ouvir Dorival Júnior, o técnico do Brasil. Um abraço, Dorival Júnior, deseja sucesso mais ainda. Como é que o senhor viu um gol a um, um minuto de jogo? É um descuido? É um desapego à situação de jogo? Ou é um incidente de percurso? Bom, a partir do momento que o árbitro inicie uma partida, é natural que o nível de concentração tenha que ser sempre muito alto. Aconteceu, eles foram felizes. Por outro lado, eu fico muito feliz em ter visto a maturidade da equipe, mesmo uma equipe muito jovem. Mesmo assim, nós tivemos equilíbrio, tranquilidade, tentando acelerar nos momentos em que tínhamos posse de bola e trocamos um número considerável de passes, tentando inverter sempre os lados da jogada. Eu acho que os gols saíram praticamente dessa forma, em inversões e aí sim o momento final. Muita coisa que foi trabalhada ficou muito clara na noite de hoje. E eu acho que nós estamos caminhando aí passo a passo e aos pouquinhos, com muita coisa ainda para consertar, mas aos pouquinhos tentando encontrar um melhor caminho. Dorival Marquinhos, boa noite, parabéns pelo resultado, resultado importante. Dorival, ainda em São Paulo você falava sobre os motivos que te fizeram optar pelo Igor e gostaria de te ouvir sobre a participação do Igor, estreando, participando das jogadas, fazendo um gol, se te agradou, foi tudo aquilo que você esperava. E se o Marquinhos puder comentar também, é uma fase de renovação da seleção, os jogadores que estão chegando e hoje é uma noite muito especial para dois jogadores que marcam gols pela primeira vez com a camisa da seleção. O que para vocês, que são jogadores mais históricos, experientes, que estão aqui há muito tempo, a importância dessa motivação, dessa garotada que está chegando, fazendo gol e tendo uma noite tão especial? Obrigado. Primeiro que uma renovação desse tipo, e também entrando um pouco nessa pergunta, uma renovação não é simples. Hoje nós tínhamos apenas quatro jogadores que finalizaram a última partida da Copa do Mundo. E isso tem um peso considerável, até porque nós não estamos com a estrutura que foi montada para a Copa anterior. E isso acaba dificultando um pouco mais esse encontro de um equilíbrio com a jovialidade desses meninos e a experiência de alguns que ali estão. Eu acredito que é por isso que essas oscilações acontecem, continuarão acontecendo. Nós temos que ter um pouquinho de paciência. Eu já falei que nós vamos chegar com uma equipe muito forte daqui a dois anos, porém passaremos aí alguns apertos até esse momento. Eu acho que é importante que tudo aquilo que está sendo pedido, treinado, os jogadores estão procurando executar em campo, desenvolver. A presença do Igor, eu acho que preencheu um pouco daquele homem mais presente na área, que venha para ser um pivô em determinados momentos e que possa, ao mesmo tempo, com essas flutuações, buscar o ataque à última linha, o que nós tivemos consideravelmente na noite de hoje e não vínhamos tendo nas partidas anteriores. Eu acho que foi uma mudança de comportamento, o Marquinhos está aqui e pode falar ainda melhor, a respeito daquilo que foi proposto, treinado, trabalhado e repetido, para que aqui nós pudéssemos fazê-lo. E olha que foram em muitos lances, nós tínhamos a todo momento o ataque à última linha adversária e isso é natural que tenha feito com que nós pudéssemos criar mais oportunidades do que em outros jogos. Eu acho que esse daí talvez tenha sido o maior ganho que nós tivemos nessa última partida. Verdade, boa noite. A gente fica muito feliz quando tem jogadores assim, que chegam na seleção brasileira com essa personalidade. A primeira vez a gente sabe que não é fácil, acho que muitos aqui enfrentaram isso. E eu tive tempo, fiquei muito tempo no banco, olhando os meus ídolos ali que eles jogavam, os grandes jogadores que estavam jogando, aprendendo e vivenciando esse momento. E quando você chega já, primeiro jogo sendo titular, a gente fica muito feliz quando dá certo, quando o jogador vai lá, faz bem, faz gol. Mas a gente vai estar sempre os mais experientes, que tem mais história aqui dentro da seleção. A gente vai estar sempre dando esse suporte aí para que eles possam estar sempre à vontade quando entrar dentro de campo. A gente vem falando muito com eles também, particularmente, às vezes em grupo também, para que eles se sintam muito à vontade de fazer simplesmente o que eles fazem de melhor, o que eles fazem no clube deles, para que eles possam fazer o melhor deles ali dentro de campo. E acho que foi isso que não só o Igor, mas como o Abner e todos os jogadores que são novos ainda e vêm pela seleção brasileira pelas primeiras vezes, a gente sempre procura. E eu acho que é muito importante ter uma base forte, uma liderança forte, um grupo forte para que essas individualidades que chegam, que vêm, que vão, que eles possam entrar num grupo como esse e sentirem bem. E é isso que a gente vem buscando, consolidar cada vez mais esse grupo, que apesar de jovem, tem muita experiência e os jogadores novos aí, novos assim, não de idade, mas de seleção, que eles possam chegar e se sentir à vontade para fazer um grande jogo. Deixa eu aproveitar e seguir no Marquinhos aqui do Orival. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O Marquinhos, acho que vocês perceberam já que ali desde o período da Copa América, depois também na retomada das eliminatórias, tinha-se um ambiente de muita cobrança, de pressão. Você passou por várias equipes de trabalho ao longo da sua trajetória na Seleção Brasileira. Dá para dizer que uma vitória como essa, como aconteceu aqui de virada, fora de casa, com poder de reação, dá mais estabilidade para continuar o trabalho? Olha, com certeza eu já passei por muitos momentos aqui na Seleção Brasileira, então a gente sabe que esses momentos difíceis, você tem que ter muita coragem, muita personalidade, um grupo muito forte, com muito entusiasmo para sair dessa situação. E foi isso que a gente fomentou cada vez mais nesses últimos dias de treinamento, o professor corrigindo aquilo que tinha que corrigir, e a gente buscando cada vez mais cada um pegar um pouquinho dessa responsabilidade para que a gente possa fazer uma performance boa. Hoje acho que isso que era o que a gente queria mais. Eu acho que a gente fazendo um jogo bom, com uma performance boa, tendo algumas bastante melhoras, comparação aos últimos jogos que a gente, da última data FIFA, eu acho que o time cresceu muito nesse jogo de hoje, teve muita coisa boa, muita coisa a melhorar ainda, mas eu acho que teve uma melhora sim, uma evolução, e é isso que a gente vem procurando nesse momento, e é uma satisfação assim, o resultado a gente traz, às vezes essa satisfação meio enganatória, e a gente não pode deixar isso. Eu acho que a gente tem que sempre olhar o que a gente vem performando, o que a gente vem fazendo dentro de campo, às vezes a gente ganha jogo não jogando bem, às vezes a gente perde jogos jogando até melhor que o adversário, então a gente tem que seguir um caminho, ter uma base, um grupo forte assim, para que a gente possa estar sempre perto da vitória, performando bem. Isso que a gente tem que focar e continuar trabalhando, sempre crescendo, independente de se ganhar. A vitória veio hoje, é muito bom, para que a gente possa estar aí com um ambiente mais leve, com um ambiente mais feliz, a molecada também mais satisfeita com esse jogo de hoje, para que a gente possa estar aí seguindo nesses outros jogos, mas sempre buscando melhorar. Com certeza amanhã, depois o professor já vai aí, está mostrando coisas para a gente melhorar, para que a gente possa estar cada vez mais criando casca aí nesse grupo, e pronto para os grandes desafios. Tomer Savoia, do Movimento Verde e Amarelo, Dorival Marquinhos, parabéns pela vitória. Professor, desde o começo da tua passagem aqui na seleção, você pediu para que a torcida estivesse junto, falou que nunca prometeu que seria fácil, mas pediu que o torcedor estivesse junto com você. Foi muito legal agora sair da arquibancada, ver a mudança anímica do torcedor. Então, eu queria que vocês pudessem, vocês que além de profissionais, também são torcedores da seleção brasileira, que recado você dá para o torcedor da seleção brasileira? O que a gente pode esperar e o que você espera do torcedor agora em Brasília? Bom, primeiro que nós estávamos totalmente afastados da seleção, de um modo geral, e não por culpa de um, de outro, de uma situação ou outra, mas o momento, o momento no país, o momento da própria seleção, tanto quanto conturbado de um modo geral. O que eu vejo é uma oportunidade da gente se dar as mãos e trazer o torcedor ao nosso lado. Eu me lembro quando eu assumi a seleção, todos falaram, e eu volto a frisar pela última vez, todos falaram de uma renovação, que queriam, que exigiam uma renovação, e de repente, essa renovação sendo feita, você não alcança resultados no mesmo, com a mesma velocidade com que você busca uma renovação. É interessante no nosso país, às vezes a gente quer ter o sucesso antes do trabalho. Isso daí, acredito eu só no dicionário, porque no dia a dia, na nossa vida, isso daí jamais aconteceu. O que eu espero é que a gente tenha um pouco de paciência. Nós ainda vamos oscilar, não vamos ter jogos maravilhosos, mas nós estamos crescendo. Aos poucos vem acontecendo. Os resultados, talvez, nunca foram aquilo que nós desejávamos. Eu acredito que tudo isso vai acontecer no momento certo. O trabalho continua, com os pés no chão, equilíbrio, buscando fazermos sempre o melhor, e contando com o apoio do nosso torcedor. Aos poucos, o torcedor vai vir. Se nós fizermos um trabalho conjunto, caso não exista esse trabalho conjunto, sempre vai haver um distanciamento. A gente dissemina uma cultura muito diferente. A gente precisa mostrar que nós temos coisas boas também acontecendo. E que, de repente, ali na frente, com trabalho, dedicação, humildade, e, acima de tudo, determinação com essa resiliência que todo mundo vem tendo, para suportar momentos de dificuldade, quem sabe a gente consiga crescer. E, com o crescimento, a equipe vai ficar muito forte. Podem esperar, porque esse momento vai chegar. Se o professor Dorival me permite perguntar para o Marquinhos, Júlio César, do portal Agora, do Paraná. Marquinhos, em Assunção, o Danilo cobrou essas interrupções de trabalho e de sequência na seleção brasileira. Eu gostaria de saber como vocês estão encarando todo esse momento e se vocês temiam ou temem por uma interrupção de trabalho, uma nova interrupção de trabalho, em caso de resultados ruins nessa reta final do ano. E como que essa vitória de hoje contribui para melhorar esse ambiente? O que seria interrupção de trabalho? Uma eventual até demissão do professor Dorival, caso o Brasil tivesse resultados ruins, por exemplo. Acho que não vem o caso. A gente vem trabalhando com a realidade, expectativas, futuro, se a gente... Penso que, com certeza, o futebol é muito complexo. E, como o professor falou, dando tempo ao tempo, a gente sabe da capacidade do professor, ele já mostrou em outros trabalhos que ele teve, a gente sabe do grande profissional que ele é, a grande pessoa que estou conhecendo aqui dentro também. Então, a gente está com foco total em buscar cada vez mais melhorar e crescer como grupo e como equipe. Eu acho que, com certeza, os desafios, o tempo e o trabalho é apenas que vai deixar com que a gente consiga crescer cada vez mais como grupo e como equipe. Não adianta nada agora buscar mudanças, eu acho que isso não vem ao caso. Eu fico muito feliz com o profissional que está aqui do nosso lado, com o trabalho que ele vem fazendo. Eu acho que a gente teve alguns jogos ruins como time, como performance, e eu acho que desde o primeiro dia que a gente chegou aqui, já dessa data FIFA, já foi corrigido. A gente já conversou bastante, foi mostrado vídeos, foi conversando muito, os treinamentos a gente já procurou melhorar. E é isso dando tempo ao tempo. Eu acho que todos esses jogos que passaram, essas coisas que a gente teve, Copa América, as datas FIFA precedentes, acho que é tudo uma experiência também para o professor, para que ele possa fazer os testes que ele tem que fazer, entender a qualidade, os jogadores que ele tem na mão, o jogador que ele possa para tal função, que ele consiga usar esse jogador aqui. Talvez um jogo que está pedindo um jogador diferente, a gente vai colocar um jogador e ocupar um espaço diferente. Eu acho que não é fácil, e tem que dar o tempo a tempo para que ele possa entender o grupo que ele tem na mão e usar as peças que ele tem que usar. E eu acho que isso vem mostrando. Hoje a gente mostrou que o trabalho, que o tempo, que a perseverança que a gente vai buscar, que a personalidade, que a qualidade a gente tem aí, muitos jogadores bons. E com o tempo entendendo esse grupo, se entendendo cada vez mais aí, entendendo o que o professor quer, a gente vai crescer muito e vai melhorar muito ainda daqui para frente. Boa noite, Dorival. Marquinhos aqui, Bruno Cassucci, do GE. Vocês dois adotam um discurso de festejar o resultado, mas com o pé no chão, falando que é preciso melhorar, evoluir. Em cima dessa evolução, o que tem de mais urgente, Dorival? O que você acredita que é preciso corrigir o quanto antes, já pensando na próxima partida? E também, falando do jogo contra o Peru, você perdeu o Lucas Paquetá suspenso. Você pensa em convocar alguém para o lugar dele? De alguma forma, o André também preocupa? A gente vê ele saindo com a proteção no pé. Esses dois jogadores, por favor. Primeiro, o André teve um choque muito forte no último treinamento e ele estava tendo alguma dificuldade até de performar em razão da batida. Ele fez um trabalho intenso para poder estar em campo. Paquetá já tinha um cartão amarelo, então nós aproveitamos aquele momento para uma alteração do meio, para ver se nós ganhávamos também um pouquinho mais de dinâmica naquele setor. Nós estamos conversando a respeito de uma possível vinda de mais um atleta. provavelmente até o final da noite ou o final desse dia, mais tardar e no início da manhã, nós já teremos essa definição. E que tenhamos aí o grupo sempre completo e conhecendo um pouco mais cada um deles a cada momento, a cada passagem, o que é um fato importante para que na sequência nós possamos sempre ter uma ideia um pouco mais clara de tudo o que esteja acontecendo. Dorival, desculpe. Está aí, Dorival Júnior, Marquinhos, falando em entrevista coletiva lá no Chile sobre a vitória da seleção brasileira. É notícia então, né? Dorival Júnior acaba de dizer que estão conversando sobre a possibilidade da convocação de mais um jogador, já que o Paquetá está suspenso na próxima partida, para esse jogo contra o Peru lá no Maré Garrincha, em Brasília.